Eu ainda gosto de sair gravado, sim ou assim ou não? Olá, olá, olá! Ou assim ou não? Eu ainda gosto de sair. É assim, eu não vou ver. Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Então, assim, o meu nome é Marco Pittencourt. Sou, aliás, faço parte da organização do Nerdalut, 2019, by Dot Force. Isso aconteceu aqui no Museu da Angra. O evento, pronto, vamos a nos caminhar para a última hora, digamos. Aliás, sim, faltam duas horas para o evento acabar. Penso que é uma altura que nós já podemos fazer aqui um saldo final e, sem dúvida nenhuma, é um saldo positivo. Nós, comparativamente ao primeiro Nerdalut, que já foi há uns anos, foi em 2014, nós tivemos uma fluência muito superior, para além de que a oferta também, que nós tínhamos cá no evento, era muito superior também, é o primeiro evento de 2014. Os feedbacks têm sido tremendos, tanto da malta dos torneios, como da malta dos estúdios indie, como a malta que veio visitar e tudo mais. É tudo extremamente positivo, ao ponto de que posso aqui adiantar que nós não vamos esperar cinco anos para que aconteça o próximo. O Nerdalut 2020 é cada vez mais real, digamos assim, e talvez até um Nerdalut 2019 ainda irá acontecer aqui numa segunda edição. Estamos ainda em conversações, estamos ainda aqui a falar, mas seria aqui uma possibilidade, porque há muitas pessoas a perguntar, realmente, os nossos gamers estavam um bocado carentes de eventos desse gênero. Eventos que não se centrassem apenas nos torneios, mas que tivessem aqui também outras vertentes, como nós estreamos pela primeira vez nos Açores, aqui um espaço de estúdios indie, com estúdios de videojogos nacionais, que cá vieram mostrar os seus jogos, para além de alguns jogos locais também, que cá estão presentes. Para além disso, tivemos também a presença tanto da Retrocult, ali mostraram um bocado das consolas vintage, mas, repá, nada disso seria possível sem os nossos parceiros, principalmente a Inforlândia by Dot Force, que é a marca gaming que está aqui a nos dar um grande empurrão, para além também da Câmara Municipal, do Museu D'Angra, para dar o espaço, Startup D'Angra, Hyundai e por aí afora. Ou seja, os parceiros são muitos, o que faz com que também o evento tenha sido um sucesso, caso contrário, não seria possível de forma alguma. Agradecemos também a Pete Gadget por ter apoiado também nos prêmios do Magic, foi um outro torneio também com muito sucesso, ultrapassou todas as expectativas. E eu até diria para um ano a mais, mas se calhar não vamos ter que esperar tanto. Se calhar vamos ver ainda. Muitas surpresas vão aparecer. Jégor, o que é que achaste da presença da X-Blocks Portugal cá? A presença deles foi muito boa, muito boa mesmo, porque, aliás, o primeiro contato foi efetuado por mim no Lisboa Games Week, quando eu estava lá apresentar o projeto que eu tenho do nosso estúdio. E foi muito interessante eu virar para o representante da X-Blocks que lá estava e apenas questioná-lo, olha o que é que achas de ir aos Açores, mais especificamente a Ilha Terceira, mostrar aqui as novidades e ter uma presença mesmo forte da marca X-Blocks. E o comentário foi, olha os Açores, nós nunca lá tivemos, por isso, conta conosco. Foi a primeira, antes até de nós termos confirmação de coisas mais básicas da X-Blocks, nós já tivemos a confirmação, foi uma das primeiras confirmações que nós tivemos. E nós estamos extremamente agradecidos a eles por realmente fazerem uma presença física cá. No entanto, há aqui também agradecer a presença, aliás, a disponibilidade da Playstation de nos enviar equipamentos, como por exemplo o VR, que foi um sucesso tremendo, foi enviado pela própria Playstation Portugal, ou seja, há aqui também uma crença, tanto pela Xbox como da Playstation, de que os gamers terceirenses existem e também merecem aqui uma atenção. E pode ser que no próximo evento a presença seja ainda maior, pelo menos nós vamos trabalhar para isso, para ir aumentando aos poucos. Fiquem atentos à nossa página de Facebook, o Nordalerto Oficial, e tudo o que for acontecendo nós vamos colocando lá. O que é que tu achaste do evento aqui no instante? O evento foi bom, o pessoal adorou bastante, acho que devia haver mais eventos destes aqui na ilha, para a malta jovem que é muito presa em casa, começar a sair mais de casa, e participar, já que isto é muito adorito o pessoal da nossa ideia. Segundo lugar, campeonato de novo, Doors Never Die, que é, com salva de palmas para eles, do lado. Para entregar o prêmio aqui do segundo lugar, doutor Jorge Bruno, diretor do museu, vai passar a entrega do Bosch, a entrega da Vem Forlândia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Parabéns. Parabéns. Aqui como primeiro lugar, o campeão de LoL, Tim Solovic. Para entregar o prêmio em representação do parceiro oficial do Nerd Alert, by Dot Forcing Forlândia, a Flávia. Pegar o prêmio. Obrigado. Está bom? Beijo para vocês. Beijo para vocês. Pessoal, obrigado. Acho que é um evento da Patina no Arte, é bastante aderência longa, e é bom que se repita com mais pessoal, e que a gente consiga fazer isto uma coisa ainda maior do que é que o que já é. Duarte, o que é que estás achar aqui do evento? Está engraçado, está muito bem conseguido. Achas que deve continuar? Acho que sim, acho que tem todas as conversões para continuar, e atrair cada vez mais pessoas. Então, jovem, o que é que achaste aqui do evento? Ah, achei que... Achaste bom? Gostaste? Sim. Fazia falta eventos desses aqui na nossa ilha? Cheguei aqui. Então, jovem, o que é que estás a achar aqui do Nerd? Muito bom. Muito bom? Devia haver muitas mais vezes. Olha, posso dar a confirmação que provavelmente vai haver mais de uma vez este ano. É. O que é que achaste? Achas que sim? Sim. Vais com para si e vais aos teus amigos? A todos. O que é que estás a achar da X-Bolt? É... É boa. É o que eu preferi, mas nunca penso para a X-Bolt. Então, jovem, o que é que achaste aqui do evento, então? Ficou bem? Muito bom. Caso a cidade cheia de drones nos últimos dois dias, hoje está mais que ao mim. O Museu do Angra do Eurismo está a desenvolver a criação de uma coleção de ciência e tecnologia. Essa coleção de ciência e tecnologia tem diversas peças, diversas áreas, mas tem essencialmente também a tecnologia, a tecnologia informática. Nós temos computadores antigos, temos também já algumas consolas de jogos. Por isso é que o Museu do Angra teve o maior prazer em acolher aqui o Nerd Alert 2, a partir de uma proposta que nos foi feita por um grupo de entusiastas e gente ligada aos videojogos. Portanto, esta oportunidade de ter aqui toda esta população jovem no Museu do Angra é importantíssima e corresponde àquilo que é a missão de um museu, o Museu do Angra do Eurismo, que é estar aberto ao público, a todas as faixas etárias, não só ser um museu onde se pode revisitar o passado, mas também se pode problematizar e experimentar o presente. E é isto que acontece com estes jovens que ao longo de três dias estiveram aqui a desenvolver estes campeonatos de videojogos. Portanto, faz todo o sentido, na perspectiva do Museu do Angra, acolher eventos desta natureza, todos eles, naturalmente, sempre relacionados com as atividades intrínsecas do museu, neste caso concreto, como disse, com a coleção de Ciência e Tecnologia, mas também por ocasião do encerramento de uma exposição, que foi uma exposição que esteve patente ao público durante quatro meses aqui no museu, Sítios Áltios Fortes, que é uma exposição que representa a evolução da tecnologia informática, a que os jogos não são ideias. Portanto, fez todo o sentido e foi com muito gosto que acolhemos aqui esta iniciativa designada por Nerd Alert 2.